E o SBT Interior fez um flagrante de um funcionário que conta sobre as condições do Zoológico Municipal de Arasatuba. As condições ruins mobilizaram até a criação de uma petição online pedindo o fim do zoológico e conta com mais de 12 mil assinaturas. Há mais de dois anos o Ministério Público acompanha a degradação do Zoológico de Arasatuba. Depois de mortes e agressões de animais registradas, o inquérito foi aberto para investigações, mas até agora nada foi feito. Cansada de ver essa situação, Simone tomou uma iniciativa e em julho deste ano criou uma petição online. Devido a uma notícia que eu vi num site, na internet, e aquilo mexeu comigo, porque as pessoas estavam preocupadas mais no local do que com os animais, e os animais, segundo a notícia, estavam passando fome, e aquilo eu falei assim, por que não tentar ajudar? Tentar transferir esses animais para santuários, que são locais mais próximos da natureza que eles podem viver, porque como eles já são confinados há muitos anos, então não tem como colocar na natureza em si. Então os santuários são locais mais apropriados para receber esses animais. Um dos funcionários do Zoológico confirma a situação. Como a gente pode observar, o cenário aqui no Zoológico Municipal é de quase abandono. Nessa jaula aqui, por exemplo, que está aqui na frente, ficava o hipopótamo Milton, que morreu em julho do ano passado. E desde então ela está assim, vazia. Muito abandonada. É uma pena, né? Um zoológico desse tamanho aqui, um lugar bom. Não tem nem animal, não tem nada. E abandonado. Vinha muita gente de fora. Vixe, rapaz, da redondeza de tudo. Se tudo que acontece a cidade aí, vinha gente aqui. E eu falo porque eu vi, eu vejo, e eu perguntei para eles, eles falam, eu sou de tal lugar e tal, né? Agora acabou. As condições mínimas para abrigar os animais estão longe de serem oferecidas por aqui. Pensando em acomodação, além daquela estrutura específica para cada espécie animal, o zoológico demanda estrutura de estoque de alimentos. Talvez a gente não tenha essa atenção. E não é qualquer alimento, como trabalham vários tipos, são trabalhados vários tipos de animais. Tem animal que é carnívoro, animal que é onívoro, animal que é herbívoro. Então são vários tipos de alimento, é uma estrutura razoável para estocar esses alimentos. Eu acho vergonhoso, né, os nossos representantes não darem essa assistência para os animais, né? Assim, é muito triste. É um descaso, né, principalmente as nossas autoridades que não estão nem aí para o zoológico. É questão de ser um espaço para lazer, né, para a gente ter, e a gente não tem. E eles não estão nem aí para esconder para a gente, né?